Olá, sejam muito bem-vindos e inscritos no canal. Nós vamos hoje falar novamente do concurso, do meu desafio para o concurso Tribunal de Contas de Santa Catarina. Meu nome é Marlon Rubiro, sou oficial de promotoria, se você não me conhece, então seja convidado a se inscrever no canal. Canal aqui que a gente tenta fazer o melhor aqui para mostrar como é a vida de um concurseiro e ao mesmo tempo deixar você bem informado sobre as notícias de concurso público, tá? Então se inscreve, deixe seu like e compartilha. Se você caiu aqui por causa do concurso Tribunal de Contas de Santa Catarina, espero que você tenha sucesso na prova assim como eu, tá? Então, gente, assim, a dinâmica, para quem é inscrito no canal, já me acompanha, sabe, tem o vídeo aqui anterior dos 28 e 14 dias, tá? Na série aqui, 28 e 21 dias, né? E conta aí que eu tive que mudar, então, a planejamento, um monte de coisa, em razão de que eu estou agora na casa dos meus pais. Todo esse estúdio aqui foi montado na casa dos meus pais, num parque que tem aqui separado, que não estava sendo utilizado, em razão de que eu tenho que ajudar a minha mãe a cuidar dele, porque ele está se alimentando por sonda e tudo, né? Ele teve um AVC, já faz quatro anos, mas agora ele teve uma piorada, então a gente tem que ficar direto aqui, eu fico direto com a minha mãe. Então, durante todo dia de segunda a domingo, essa é a rotina, basicamente. Então, isso, não isso me comprometeu com tantos estudos, mas principalmente o período que ele ficou 20 dias internado, né? 25 dias no total das duas internações. E nisso, então, eu dormia no hospital das sete da noite até as sete da manhã, depois ia trabalhar. Então, basicamente, meu tempo de estudo era no hospital, de revisão, de método de estudo, tudo era no hospital. Isso dificultou bastante, né? A forma como que eu vivei com o estudo. Mas o desafio continua, eu não deixei para trás. É difícil, tá difícil, né? Tá difícil alcançar, tá mais inalcançável, mas eu continuo. E aqui eu vou compartilhar meus projetos, tá? São três agora, então. Eu tenho 14 dias no Tribunal de Contas da Santa Catarina. Depois, dia 8 de maio, eu tenho o CEPAS Amazonas, ainda na área parecida com o controle, uma mistura controle com o fiscal. E depois, sim, eu caio novamente nos concursos fiscais, que é o concurso da Receita Federal. São esses três projetos iniciais que eu tenho. E eu vou mostrar como que é a dinâmica que eu tenho feito para acompanhar isso, né? Eu faço uma planilha e tento fazer uma dinâmica de como estudar, a forma de estudar e que matérias estudar, analisando cada concurso, tá bom, gente? Primeiro, eu quero mostrar aqui, clica no canal até o final, porque eu vou falar da planilha bem certinho. Então, eu quero mostrar para vocês como que foi essa mudança do estúdio, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, vou ficar pequena aqui para mostrar para vocês. Olha só como que era o estúdio aqui atrás, tá? Essa aqui que você está vendo é a parede, tá? A parede dos fundos aqui atrás, aonde eu estou gravando agora. Então, como eu não tinha nada aqui, eu tive que refazer para a gente poder fazer aqui, né? O lugar que pudesse compartilhar a minha história de concurso e poder deixar você bem informado também, tá? Então, olha só. Aqui atrás, né? Aí, aqui aparece a parede e aqui eu já pintando ela inteira aqui com o rolinho. Então, primeiramente, eu passei o rolo para pintar, né? Para deixar a parede bonitinha, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui, pegar a cor da caneta, vamos colocar uma cor amarela aqui para ficar mais fácil identificar. Então, aqui, né? Basicamente, usei esse rolo aqui legal para pintar aqui, deixar a parede dessa cor aqui passou para essa cor preta aqui, daí só faltou fazer lá em cima, né? Aí, no próximo tela tem aqui, então, olha só, dá para fazer os retoques aqui, olha, a foto inteira. Aí, também, aqui, né? Eu peguei o pincelzinho aqui, esse pequeno, e a gente fez todo o retoque aqui nos cantos para deixar a pintura certinho. Gente, eu gastei R$28,00, cara, para fazer, ó, essa latinha de gente aqui acho que foi R$24,00, R$28,00. Se eu pintei inteira a parede, né? Ficou aqui no nosso ambiente do estudo. Olha só que legal, né? Eu achei muito legal. Curta aí, se você gostou também. Aqui, daí, depois, então, olha a diferença de como que era a parede aqui e como ficou aqui no nosso estúdio. Então, basicamente, esse estúdio aqui onde eu gravo, né? Vocês estão vendo, talvez, agora aqui, ó, essa parte que eu gravo aqui é essa parte que aparece aqui nessa foto. Então, olha só a mudança que ficou, né? Ficou bem legal. Eu achei bem legal, assim. Esses quadros também eu coloquei, né? Esses quadros aqui. Então, basicamente, aqui de quadros também gastei uns R$100,00, R$150,00, né? A cadeira aqui é a cadeira que já tinha em casa. E aqui uma escrivaninha que eu trouxe também, da escrivaninha, para montar aqui. Então, basicamente, esse é o nosso ambiente de gravação, né? Ficou muito legal aí, com um pouco o custo que eu acabei colocando, né? Então, aqui, daí, final, né? A visão final aqui da gravação, da estúdio aqui que você... É onde eu gravo. E aqui é a minha mãe. Essa aqui é a minha guerreira que me ajuda a cuidar do pai. 75 anos, né? A dona Iraides, né? 75 anos. Meu pai tem 69, sabe? Só fica na cama. E daí estamos juntos, eu e ela aqui, né? Na verdade, a gente agora também é cuidar dela, né? Também tem que ter força mental para conseguir manter a rotina de cuidar de alguém, né? Que esteja doente. Ok, gente? Então, essa foi a parte aqui que eu mostrei como ficou o estúdio. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa parte aqui que eu mostrei para vocês, do nosso novo estúdio. E agora nós vamos passar para aquela parte mais importante também, né? Que é o... Como que eu estou lidando com o concurso do Norte Conta Santa Catarina? Qual que é o método? O que eu tenho feito aí para estudar? Basicamente, então, eu tirei férias agora nesses últimos... Eu tenho que trabalhar amanhã ainda em Getúlio Vargas, né? Fazer mais um dia de trabalho e depois eu tenho, então, 12 dias, né? De... Sem trabalhar, apenas ficando aqui, ajudando o cuidado do pai e estudando para o concurso. Então, eu tenho o dia livre. Eu estou conseguindo estudar em média 8 horas por dia. Eu quero tentar ver esse aumento entre umas 10 horas a 12 horas por dia nessas últimas regras final. Dá para ver se eu consigo melhorar e chegar com um competitivo, tá? Então, eu vou ficar pequeno novamente e agora eu vou mostrar a planilha do meu acompanhamento de estudos, como que eu fiz, né? Como que eu faço quando sai um concurso. Se você sai um concurso, eu acho que é legal usar essa dinâmica, né? Para concurso. Olha só. Então, aqui está a planilha de auditor de tribunal de contas de Santa Catarina, tá bom? Essa planilha, o que que ela acontece, tá? Então, eu coloquei todas as matérias, eu faço sempre isso, tá? Então, são 13 matérias, basicamente, para o concurso de auditor. Aí, eu coloco em ordem de questões. Aqui é um pouco difícil porque a gente não sabe quantas questões vêm para cada matéria. Então, eu peguei um simulado ali de um cursinho e basicamente eles chutaram esse número de questões. Era 20 para contabilidade pública, 20 para licitações, 10 de contabilidade geral, mais, dividindo daí mais 10 entre contabilidade de custo e análise de balanço. Seriam as 60 dos que valem mais, né? Que tem mais quantidade que é o financiamento específico. Então, eu vou ser sincero para vocês. Essas matérias aqui, né? Que são essas aqui que eu estou focando mais. Então, contabilidade pública, licitações, contabilidade geral, que entra na contabilidade de custo e análise de balanço. Então, isso aqui eu estou focando. Todos os meus estudos eu foquei. Eu nunca tinha visto contabilidade pública. Então, aqui eu marco em vermelho. Você pode ver, ó. Em vermelho é a matéria que eu nunca vi. Então, contabilidade pública eu nunca vi. Essa aqui é o controle externo. Eu nunca vi. Contabilidade de custo também eu nunca vi. Auditoria governamental eu também nunca vi. Foi uma das que eu consegui ver agora. Análise de balanço também eu nunca tinha visto, tirando a faculdade que eu fiz. e ética e conhecimento de Santa Catarina. Então, nunca vi. Então, pelo menos contabilidade pública agora eu já estou no nível que pelo menos eu já vi a matéria, tá? Listações eu já tinha visto, contabilidade geral eu já tinha estudado. Agora foquei e estudei mais, entendeu? Então, basicamente essa é a dinâmica. E esses 14 dias o que eu fiz? Eu sei que contabilidade de custo são 7 PDFs e análise de balanço 2. Acho que é isso mais ou menos. Eu vou focar nesses 14 dias. Vou fazer essas matérias. Eu não fiz ainda, tá? Então, eu vou fazer essas matérias. Eu acho que não é difícil por eu já ter um pouco de conhecimento de contabilidade. Então, eu vou focar nessas duas matérias. Então, praticamente eu foco em todas as matérias aqui, ó. Em amarelo que eu mostrei pra vocês, tá? Direito financeiro eu também já consegui ver, tá? Então, é uma matéria que é desse conhecimento normal. Cinco questões. Não é tanto peso assim. E, então, contabilidade de custo e vou ver a auditoria governamental eu também consegui ver. Então, vai ficar uma matéria que eu não consegui ver mas o que seria importante é essa aqui, ó. Controle externo. Mas eu acho que eu não consigo fazer essas duas matérias contabilidade de custo cenário do balanço ao mesmo tempo que eu vejo também isso aqui. Então, eu vou abdicar do controle externo diretamente. Eu vou tentar estudar apenas por resumos e questões pra tentar chegar com algum conhecimento dessa área, tá? Então, basicamente por isso que eu perco um pouco. Não é perco as esperanças mas acho que é um pouco difícil porque eu não consegui fechar o edital vocês podem ver direito à administração constitucional eu estou indo pelo que eu sei e algumas questões que eu vou fazer também então quer dizer que eu não consegui focar nisso aqui porque eu tive que aprender com a matéria pública do zero então veja, é muito difícil, né? Eu peguei o concurso que eu não tinha algumas matérias aprendi contabilidade pública do zero nunca tinha visto auditoria governamental do zero nunca tinha visto e direito financeiro do zero nunca tinha visto então essas três matérias aqui me tomaram muito tempo nesses 75 dias, tá? Então, por isso aí que eu acabo ficando um pouco chateado e acho que não vou conseguir mas independente disso o projeto dos 13 dias é pra chegar com chance, tá? Então, eu quero continuar fazendo o meu melhor então, por isso que nesses 13 dias que restam 14 dias eu vou continuar aí a minha busca por ficar perfeito aí, o bom, né? Bom, perfeito é difícil ficar bom em contabilidade pública em licitações e contabilidade geral que são as três matérias mais importantes e vou tentar aí ao mesmo tempo ver um pouco de controle externo, tá? E ética no serviço público vou assistir um vídeo e as matérias já conhecimento em Santa Catarina também vou ver mas tem direito constitucional em Santa Catarina esse aqui eu não vou fazer, tá? Direito constitucional aqui são nove PDFs não dá pra você estudar a lei sobre a Catarina e a Constituição nesse período de 13 dias então, eu vou focar naquilo que é importante, tá? Então, deixa eu ficar um pouquinho maior aqui pra conversar com vocês um pouco mais, tá? Sei que o vídeo vai ficar um pouco longo mas é o vídeo da minha experiência de estudo então, aqui tá o Tribunal de Ponte Catarina é meu desafio os três dias? É, tá? Vou tentar fazer o melhor? Vou tentar não vou fazer o meu melhor, né? Vou tentar passar mas é o melhor que eu vou dar isso é de certeza eu espero que você também, tá? Então, o que que eu fiz? Eu tenho esse projeto esse projeto complicou mas veja como eu digo estudo de concurso é estudo a longo prazo é o meu primeiro concurso da área fiscal de controle vamos dizer a área de controle mas é o primeiro concurso desses grandes níveis de grande nível que eu vou fazer praticamente então, vai ser um aprendizado de qualquer forma, tá? Então, a partir disso eu já estou mirando no próximo concurso então, o próximo concurso também, eu vejo como facilita eu ter estudado para o Tribunal de Santa Catarina porque se eu não tivesse estudado para o Tribunal de Santa Catarina talvez eu estivesse numa fase atrasa eu não tivesse melhorado não tivesse aprendido contabilidade pública, né? Por mais que eu não esteja craque em contabilidade pública eu pelo menos já sei o inicial algumas coisas importantes na contabilidade pública veja só o que acontece então no próximo concurso, né? que vai ser dia 8 de maio então, saindo desse projeto meu projeto é técnico fazendário Cefaz Amazonas e aí você pode me perguntar pô, Michelin, você não ia fazer para o auditor de controle, né? da Cefaz Amazonas olha, eu ia fazer mas depois eu repensei algumas questões e realmente tem muita concorrência da Corredoria Geral da União, né? CGU e outros concorros de controle então, ainda não me sinto preparado para lutar para uma concorrência tão grande como vai ser e pelo quantitativo de vagas também ali tem algumas vagas a mais apesar dos salários são salários menor aí você quase 60, 70% do cargo de auditor que é 19 mil para 12 pouco, né? acho que é isso 19, 18 mil alguma coisa então, a diferença salarial eu vou fazer para técnico fazendário até porque é uma mescla da área fiscal com a área de controle então, esse é o meu projeto porque aí o que acontece aqui, olha veja em ordem de importância mesma questão que eu estou trabalhando legislação do Amazonas aqui vale bastante tá? olha só é que mais vale vale 15% da prova tá? só que eu não vou focar diretamente agora porque ela não é uma matéria que eu aproveito em outros concursos mas veja aqui o que eu tenho de matérias que eu aproveito por exemplo em qualquer concurso é o direito tributário então, isso aqui eu vou estudar bastante eu já estudei direito tributário quando eu comecei a estudar para a área fiscal então, agora eu vou rever ele contabilidade geral eu estou agora estudando então, tá tranquilo então, contabilidade geral eu espero, né? que seja tranquilo direito tributário ah, porque eu consegui ver agora contabilidade pública eu vi agora então, essas quatro primeiras matérias aqui que elas representam olha só vou continuar direito constitucional serve para a receita para todos os outros concursos direito administrativo e análise de dados em português vejam que todas essas nove primeiras matérias aqui, ó com exceção, tá? da legislação aqui do Amazonas todas eu aproveito para os concursos que eu vou estar estudando posteriormente então, aqui é um progresso muito grande se eu conseguir fazer uma prova boa de técnico fazendário tá? então, eu projeto que até o dia 8 de maio eu consiga estar em nível de competir aí para conseguir uma das vagas essa é a minha esperança até porque a gente pegar aqui até português nós temos 83% da prova vai estar aqui, ó então, veja só você estudando essas matérias aqui, essas nove matérias que são para todos os concursos já tem conhecimento de 83% da prova só a legislação que não cai, né? então, cairia para 70 73, 68% da prova colocando legislação que chega a 83 então, legislação eu vou ter que dar aquela trabalhada uma matéria muito importante pela população que eu vou fazer aí logo, logo que passe a prova do concurso do Tribunal de Pontos do Estado de Santa Catarina tá bom? aí, o que eu tenho para incluir aqui que não vale tanto mas tem que incluir por exemplo direito civil direito empresarial e direito penal direito penal eu já vi na Polícia Federal então, agora eu vou rever direito penal mas direito civil e direito empresarial eu nunca vi então, são duas matérias para colocar a cidadão lógica eu já vi então, eu tenho que retomar essa matéria também não é muito difícil e o sistema de corrupção também não é muito difícil essa matéria aqui que vai ficar aí também em outras provas então, veja que aqui basicamente eu tenho que incluir essas três matérias novas aqui essas três matérias que eu tenho visto menos né, aqui ó é direito penal essa trinta aqui direito civil empresarial e penal basicamente no concurso então, são três matérias fora aí do que eu venho estudando então, por isso que até eu acabei escolhendo o Tribunal Técnico Fazendário por ter o direito tributário porque eu já estudo para a área da Receita Federal né, também então, direito tributário ajuda então, aqui basicamente dentro do plano do meu projeto aí de ser auditor tá, então novamente é um projeto de vida ser concurseiro é um projeto de vida que você tem que escolher quais concurso você vai fazer né então, eu a dia 8 de maio eu consigo fazer esse aqui tá, e depois a gente fica na expectativa então, pelo concurso da Receita eu acho que até o concurso da Receita que surge agora nesse momento eu já coloquei no meu plano também veja só o concurso da Receita Federal para analista tá, vou ser bem sincero para vocês eu miro de acordo com o que eu vejo hoje em dia com o meu conhecimento então, analista são 10 matérias tá, aqui então, é mais é possível sim passar em analista então, meu foco é principalmente nesses três concursos então, eu tenho muita esperança que você recebe para vocês aí nesse próximo concurso da CEPAS Amazonas que eu consigo fazer uma boa prova né, e daqui a pouco consiga as vagas e a partir dali eu consiga manter os estudos para chegar na Receita eu acho que a prova da Receita deve ser em outubro a minha opinião tá, essa aí contrata a banca saiu edital prazo 120 dias pra prova em outubro então, mesma questão olha só eu coloco sempre isso aqui é importante colocar em ordem de valor de pontuação de cima pra baixo tá, então aqui o que acontece 25% da prova é a legislação tributária aduaneira 25% depois vem em português com 20 questões 30 aqui 20 questões aqui 15 de direito tributário é importante 13 de constitucional 12 de administrativo contabilidade geral gente, até aqui olha, a gente fechou 83% da prova né, nessas 6 matérias aqui, ó nessas 6 matérias aqui, então nós temos hoje, né basicamente 83% da prova então, depois tem inglês e espanhol raciocínio lógico matemática administração administração é uma matéria que eu não vi então as novas são administração direito presidenciário inglês e legislação tributária só que mesmo assim você vê que é um número bem pequeno então é só pegar a legislação tributária e a gente consegue atingir um número muito grande da matéria da Receita Federal tá, então basicamente o meu foco meu esforço é nessas matérias de português eu tenho que fazer uma revisão também eu tenho feito com o conhecimento que eu já fiz em outros cursos tá, mas é colocar basicamente eu vou alterar a cor da caneta aqui pra ficar mais azul pra gente poder marcar melhor aqui beleza fica mais escuro, né então meu foco é nessas aqui direito tributário constitucional direito de administrativo contabilidade geral tá, essas quatro eu tenho que estar muito bem na minha opinião raciocínio lógico também eu gosto tá, então essas cinco matérias aqui que eu acho que dá pra chegar legal aí pro cargo de analista e colocando aí incluindo então a legislação tributária do Oneira que a gente deixa por último tendo em vista que só aproveita pra Receita Federal também mas é a matéria que mais importa e aqui daí o restante administração previdenciária também a gente faz o foco mas aqui o foco é a gente não tirar menos que o mínimo que é 40 pontos né, então a Receita tem essa questão de tirar mais que 40 pontos gente, eu vou colocar agora aqui em tamanho normal eu espero que você tenha gostado né, um pouco compartilhando todo o meu projeto às vezes já os inscritos pediram como você faz como você planeja aí seus estudos e a dinâmica né, então basicamente esse é o meu projeto de estudo de matérias tá essa semana então eu tenho terminado meus materiais de revisões também praticamente eu procuro revisão em contabilidade geral contabilidade pública daí só auditoria eu tenho que pegar um pouco mais fazer uma revisão mais detalhada porque esse aí eu tenho que ter com mais dificuldade auditoria governamental mas contabilidade pública contabilidade geral tá mais tranquilo há o direito orçamentário o direito financeiro né, tá mais tranquilo mas também eu vi agora a matéria mas eu também tenho que pegar então agora o foco nessa semana é o continuar manter o conhecimento dessas matérias e incluir análise de balanço e contabilidade de custo aí já que eu vou ter oito ou dez horas pra estudar então o foco é nessas matérias e final de semana que vem então o meu intuito é o quê? Fazer aí então terça, quarta, quinta, sexta e sábado um intensivão nessas matérias que faltam e daí no sábado e domingo eu vou fazer esses simulados que tem aí na internet que tem uns dois, três simulados então eu vou pegar o domingo e passar fazendo o simulado da prova pra ver como que eu vou né e a partir disso depois a gente traça aí a última semana a última semana daí tem que ver o que eu consigo fazer independente do que acontecer no simulado também porque a partir do nosso simulado a gente vai ter uma ideia de como que tá a preparação ou os pontos falhos né porque eu não conseguia ainda fazer o simulado porque eu tive que dar andamento nas matérias que faltaram faltou bastante perdi 20 dias de estudo então basicamente eu tive que nessas últimas 15 dias ali praticamente fechar matérias né ver toda a direita financeira terminar a direita contabilidade pública né e basicamente ficou nisso né então agora eu vou para as outras duas contabilidades custo e análise de balanço e tentar fazer algumas questões e pegar resumos de controle externo e é basicamente isso gente então agradeço a todos os inscritos deixe seu like se inscreva no canal e a gente vem semana que vem trazendo aí então o resultado do simulado né como que está a situação minha aí então na última preparativa pra última semana pra prova de auditor de controle externo vou tá lá né vou gravar vivo lá vou fazer a gravação quando eu tô chegando lá pra fazer a prova fazer a gravação do gabarito enquanto eu tirei cara não tem problema se eu tirar a nota horrível vai tá aqui no canal se eu tirar uma nota boa vai tá no canal mas aqui eu vou colocar porque até pra vocês verem né por exemplo por muito mal veio como que é a trajetória de ir muito mal até passar em concurso se faltar pouco como que é a trajetória então é a trajetória mesmo que tipo a gente eu sou converseiro de verdade assim do início ao fim já fui 10 anos e faz um ano e meio dois anos que eu tô de volta na luta né a Polícia Federal foi assim eu coloquei faltaram 6 pontos pra ser um policial federal né escrivão da Polícia Federal e você viu aqui desde o momento que eu corrigi o gabarito até o momento que saiu a nota final de corte então toda tristeza né não tá o nome no diário tudo isso aí você acompanhou aqui então é isso aí gente tá bom um grande abraço agradeço o tarinho de todos os inscritos a gente continua firme e forte mesmo com as dificuldades a gente se mantém no projeto no qual a gente tem eu acredito sempre que como eu sempre falo Deus tá no controle então eu não sei o final né eu não sei a foto maior o final de tudo mas ele sabe então ele tá no controle ele sabe toda a situação em circunstância e eu levo sempre que tudo é pra meu crescimento pode ter certeza que o Marlon 5 anos atrás é bem diferente do Marlon de agora mesmo com as dificuldades todas as dificuldades me levaram a crescer como pessoa como pai como marido como filho né tudo me levou a ser uma pessoa melhor então tô muito grato a Deus por tudo mesmo pelas dificuldades e é isso aí gente um grande abraço Deus o controle sempre por favor mas o marlon de agora Obrigado.